E agora o assunto é cultura. Hoje foram anunciados os detalhes da 12ª edição do Festival Nacional de Música Popular Brasileira. 24 músicos foram selecionados e vão se apresentar nos três dias de festival, que será realizado em Rio Preto. A programação foi anunciada hoje pelo prefeito Edinho Araújo e pelo secretário de Cultura Pedro Ganga. O festival foi repaginado e agora vai contar com premiações até o quinto lugar. Antes, só os três primeiros recebiam o prêmio. 194 músicos de todo o país se inscreveram e 24 foram selecionados. 12 de Rio Preto e os outros 12 de várias partes do país. O festival de música é realmente algo que empolga, que motiva, que descobre talentos e tem esse aspecto de prestigiar os artistas de fora e os nossos artistas rio-preteces. O festival será dividido em três dias. Os participantes concorrerão a oito prêmios oferecidos pelo festival, que começa no dia 22 de outubro.